Qualquer dúvida que você tenha sobre segurança, vigilância e monitoração, faça o seguinte, ligue para a GP porque o pessoal treinado aqui da GP vai te orientar sempre com os melhores equipamentos e também os melhores serviços, né? Perfeito. A GP tem uma equipe de técnicos e consultores que vão até o local, analisam as necessidades do cliente e vão fazer a proposta daquilo que ele necessita e vão juntamente com você discutir tudo aquilo. Perfeito. Você pode ter os melhores seguranças e agora o serviço que a GP oferece é o serviço completo. Pode ser o pessoal de portaria, de limpeza também, né? Perfeito. Você pode atender o seu condomínio, a sua indústria, o comércio de uma forma geral com o pessoal de serviço e com o pessoal de segurança, de vigilância que a gente já conhece, toda a parte de eletrônicos que são sensores que vão auxiliar na defesa do ambiente. Agora, você pode instalar esse equipamento ou você que já tem e quer só o serviço de monitoração. Perfeito. Aí você liga para nós, nós enviamos o consultor para fazer uma análise do local e nós vamos cobrar apenas o monitoramento que hoje é R$ 50,00 por mês. Essa é a taxa do serviço. Essa é a taxa de serviço de R$ 50,00 do monitoramento. E qualquer dúvida, olha, o pessoal vai até você esclarecer tudo sobre vigilância e serviço, né? Perfeitamente. Vai até o local, um técnico, que vai lhe dar todo o suporte, todo o atendimento que você necessitar. É só ligar. A AGP atende 24 horas. Fala o telefone. 887-0013-24h. Segurança para você.